O treinador português quer contar com defesa do Benfica. Lucas Veríssimo é o primeiro nome pedido por Pepa, treinador português que chegou ao Cruzeiro na segunda-feira e que pretende contar com o defesa do Benfica. A informação está a ser avançada pelos brasileiros do Gual esta terça-feira. Pepa fez questão de fazer o pedido junto da direção do Clube Brasileiro, aproveitando a vontade de Lucas Veríssimo em regressar ao Brasil, por conta da atual condição de suplente no Benfica. De resto, a mesma publicação explica que o agente Paulo Pitombeira já esteve reunido com Rui Costa, na última semana, e que fez saber ao presidente das Águias que o jogador brasileiro pretende sair para poder jogar mais. No entanto, o Cruzeiro não está sozinho na corrida pelo Central, uma vez que Corinthians e Palmeiras também já demonstraram interesse em Lucas Veríssimo. O Benfica, por seu turno, não irá contra a vontade do jogador, mas apenas o deixará sair por um valor que considera ajustado. Deixe nos comentários a sua opinião. Se você não é inscrito no canal, então se inscreva e ative o sininho da notificação para você receber todas as notícias do Benfica.